A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na cruza do rio, na curva do rio, na beira do mar onde faz a barra do rio. Deixei um dia meu coração, virou no vento e levantou, neste março nordestão, foi no ventão que ele voou. Na pedra vigia, da guarda, guarda, farei noite e dia, requeiros do mar. Compadre Sabino me ajuda, encontra coração, Catarina, cismou de viajar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL